Fala tripulantes, sejam bem-vindos ao canal Reis Drone. Voltamos com os voos aqui no canal, beleza? E aí, hoje eu vou testar o cartão Ultra Pro no Mini 2 E aí aproveitando já vou fazer um voo aqui perto da minha região Que parece que tem uma piscina de onda, aqui pro lado de parelheiros Mas antes, quem não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal Ativar as notificações e roda a vinheta Fala tripulantes, já estamos aqui No sítio Rincão Aqui perto da minha casa Vamos dar uma olhadinha Eu vim aqui na época de escola Vou pôr no modo cine aqui Parece que agora eles fizeram uma piscina Ah, olha ali, ó Piscina de onda E é isso que nós vamos conferir aqui Quem não é inscrito no canal aí, já te convido a se inscrever Ativar as notificações Olha como tá o Rincão agora Eles fizeram essa piscina de onda Vou tentar tirar uma foto aqui agora Essa foto aqui é da Thamb Espera aí, deixa eu mudar Pronto Essa foto aqui é da Thamb Hoje eles estão fechados Mas parece que eles ainda estão construindo ainda Algumas partes aqui ainda Mas olha isso Pra quem mora aqui na região de Parelheiros, Grajaú Aí, ó Passar o final de semana aqui Testando também o cartão Xtreme Pro Que maravilha de lugar, hein Pessoal aí que estudou comigo no Milton Época de excursão Se eu não me engano, era só essas três piscinas aqui antigamente Eu lembro Aqui tem essas piscinas Aquelas duas, não me lembro delas Aqui atrás também, não sei se faz parte do Nós vamos passeando aqui Subimos um pouquinho Pertinho aqui, ó Na estrada do Jaceguava Um voozinho bem suave Ó, tem um pessoal ali Acho que é a parte de cavalo Olha isso Aí tem um parquinho aqui Mas o que nos interessa é aquela piscina lá Olha lá Olha lá, a piscina Vamos chegar a pé Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário Eu vou vir final de semana aqui, ó Quando essa piscina estiver funcionando E vou mostrar pra vocês aqui Mas tem que ter bastante like, hein Vou virar ao lado Vou virar ao lado Acho que tem uma outra entrada Vou virar o drone aqui Vou subir mais e baixar o bumball aqui, ó Olha isso, hein Olha isso, que imagem Que maravilha Vamos ver aqui o horizonte Aqui também próximo aqui tem o solo sagrado Ó, o pessoal tá construindo alguns terrenos aqui, ó Tem uns loteamentos aqui Mas lindo, 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 lindo Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram deixa o like Se tiver muito like, muito comentário É... Reis, volta lá, final de semana Reis, quero ver a piscina funcionando Eu vou voltar aqui Mas tem que ter bastante like, bastante comentário Beleza? Então quem não é inscrito no canal Já te convido a se inscrever no canal Ativar as notificações E o vídeo vai ficando por aqui Até o próximo Fui! Tchau 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 Zé Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri